Olá amigos, bem-vindo a Como Me Faço, eu sou o Nuno, como vocês já sabem, e hoje vamos fazer um vídeo totalmente diferente para vocês. Hoje tenho aqui a ajuda do meu amigo José, obrigado José por ter aceito o meu convite para participares aqui no meu canal. E hoje vamos fazer, ou que nos vais apresentar para sugestão para que os meus seguidores e as pessoas que me acompanham possam assistir a uma coisa diferente aqui no meu canal. Olá Nuno, já agora quero agradecer o convite para estar aqui na tua cozinha. Obrigado José. A apresentar uma receita para o teu canal. Vou-vos apresentar um buttercream, mais conhecido como creme de manteiga. Existem vários cremes de manteiga. Eu vou apresentar um que uso imenso nos meus bolos. Vou apresentar um creme de manteiga suíço. É um creme de manteiga muito versátil, que suporta várias temperaturas. E portanto, é este creme que eu utilizo mais no meu cake design. É um creme versátil que podemos fazer várias conjugações. Inclusive é que podemos-lhe introduzir chocolate, especiarias e um sem fim de sabores. É um creme que se utiliza bastante para coberturas e recheios de bolo. Então, este creme manteiga suíço que vais nos apresentar é mais utilizado para coberturas de bolos tipo cake design, certo? Exatamente, o buttercream é muito utilizado no cake design e não só, na pastelaria normal também. Eu utilizo muito porque dá um acabamento perfeito. Dependendo da temperatura e do que se queira fazer com o creme de manteiga, dá um acabamento bonito, simples e clean. Ok, Zé, obrigado. Vamos então ver hoje o José trabalhar porque cá vai ele hoje não a mim, hoje vou estar de folga. Vamos então ver os ingredientes e vamos seguir o processo passo a passo, como fazer então o nosso creme de manteiga apresentado por aqui por nosso amigo José. Bora lá à receita, amigos? Então, amigo José, o que vamos precisar para a nossa receita então? Vamos lá então. Vou-vos apresentar os ingredientes que vamos precisar para fazer o buttercream suíço. Nós aqui temos 300 gramas de açúcar, o granulado, 6 claras e 450 gramas de manteiga sem sal. Eu uso a sem sal, dá para usar a com sal, eu uso a sem sal. 450 gramas e vamos dar início ao processo da nossa receita. Também vais precisar de uma pitada de baunilha, certo? Sim, a pitada de baunilha é opcional, podem introduzir ou não, mas depois mais para a frente eu explico o processo. Ok. Com a introdução da baunilha ou não, é opcional. Ok. Deixo ao vosso gosto. E agora, qual é o próximo passo que vamos fazer? O próximo passo. Já colocamos aqui uma panela com um bocadinho de água para ferver, para entrar em poluição. A água já está a ferver. Eu vou pegar aqui na curva e vou introduzir as claras em castelo em as claras e o açúcar. E agora vamos iniciar o processo. O que é que nós queremos aqui? Queremos que o açúcar se dissolva nas claras. E vocês vão perceber. Vão ter que ter cuidado neste processo. Porquê? Não queremos que as claras comecem a cozer. Vamos mexendo. Praticamente é para sentir que o açúcar foi desfeito, certo? O açúcar vai ter que ficar desfeito. Sim. O açúcar vai ter que ficar completamente desfeito. Senão isso vai interferir depois na nossa clara se o açúcar não se desfizer todo. Ok, então vamos esperar que realmente a clara não coza e que realmente o açúcar se deixe de sentir aquele granulado. Exatamente, exatamente. Ok. Então, amigo José, como é que está o ponto de nossas claras? Está bem, como podem observar, iniciamos o processo de desfazer o açúcar nas claras. Temos de ter atenção porque para a taça, ao tocar no tacho, como está muito quente, para não cozer as claras. O que é que nós queremos com este processo? Com este processo queremos que o açúcar fique dissolvido nas claras, sem cozer. Isto atinge mais ou menos, se quiserem medir com o termómetro, uns 50 a 60 graus. Andará nessa temperatura mais ou menos, mas não é necessário. Se não tiverem um termómetro, não é necessário recorrerem a ele, porque basta levantarem em fio, pôr um bocado nos dedos e esfregar entre os dedos. Ao esfregar entre os dedos, não podem sentir grãos de açúcar. Se sentirem, é sinal que não está pronto. Então, teremos que continuar a desfazer. Neste caso, como podem ver, o processo está pronto. Já não há grãos de açúcar. Está bem feitinho. Vamos dar início a batê-lo. Vamos levar isto à batedeira. Vamos pôr a bater. Passamos para a batedeira. Este processo... Um bocadinho. Passamos para a batedeira. Este processo é um processo um bocadinho demorado. Vai demorar entre os 10, 12. Ou melhor, se não quiserem se recular pela temperatura, é simples. Basta a tina ficar fria. Vamos dar início ao processo. Então, quer dizer que vamos bater a esclare em castelo. Vamos bater... Exatamente. Vamos fazer o merengue. Exatamente. Aqui vamos fazer o merengue. Este processo é importante. Que é isto que vai nos ajudar a fazer o nosso... E o merengue, quando o tiver batido, vai-se acrescentar aos poucos a manteiga. A manteiga. Mas vamos dar início ao processo e já vos explico depois qual é o ponto em que o merengue tem que estar para estar no ponto certo para se introduzir a manteiga. Ok. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, amigo José, já temos então o nosso merengue batido. Temos sim, senhor. Qual é o ponto que realmente... Temos aqui o nosso merengue. Como podem ver. Ele está completamente batido. Liso. Brilhante. É este o ponto. Como podem ver, eu vou levantar. Se puderem ver. Faz, como digo na pastelaria, o bico de papagaio. Exatamente. Exatamente, Nuno. O que é que vamos fazer agora? Agora, vamos introduzir a manteiga, pouco a pouco. A manteiga, eu uso sem sal, mas poderão pôr metade sem sal, metade com sal. Podem fazê-lo com a manteiga com sal. Deixo ao vosso critério. A receita funciona na mesma. Por isso é tudo uma questão de gosto. Eu prefiro sem sal. Esta é sem sal. À temperatura ambiente. Isso é muito importante. A manteiga tem que estar à temperatura ambiente. Senão, não vai funcionar corretamente. Vamos pôr a bater. É muito importante aqui. No processo de bater a manteiga com o merengue, vamos iniciar a uma velocidade baixa, mais baixa. Para a manteiga se ir encorpando no nosso merengue. Tem que ser um processo lento para o creme não correr o risco de talhar. Ok. Vamos lá então? Vamos. Eu vou pôr a bater. Na primeira velocidade, certo? Primeira, ou segunda, ou terceira. Não precisa ser muito lento. Não convém estar aí no máximo. Eu vou introduzindo aos poucos a manteiga. Também o objetivo de meter a manteiga aos poucos é para que a clara também aguente a sua firmeza, certo? Exatamente, Nuno, exatamente. Eu vou aumentar um bocadinho e colocar. Pouco a pouco. E vamos fazer este processo todo. Exatamente, até acabar. Até ao fim. Até ao fim, até acabar a manteiga. Sempre mais ou menos nesta velocidade. É assim, Nuno, até introduzirmos a manteiga total, mantenha esta velocidade. Depois, eu, aumentamos para uma velocidade maior e deixamos bater. O creme pode, por vezes, ficar com aquele aspecto que está a talhar. Mas não se devem preocupar. É só continuar a bater, a bater, a bater, caso isso aconteça. Dificilmente com esta receita acontece, mas pode acontecer. Mediante a temperatura que se esteja dentro de casa, pode isso acontecer. Mas não se preocupem, é continuar a bater. Que, batendo, vai chegar ao ponto que realmente nós queremos, certo? Exatamente. Caso o creme comece a talhar, não se preocupem com isso. Ele volta, por si só, ele volta ao ponto que nós queremos. Ok. Prontos, vamos então continuar a deitar a manteiga aos poucos, certo? Exatamente, até acabarmos este processo, que são uns 450 gramas de manteiga. Ok. Como podem ver, o processo terminou. Vou-vos mostrar qual é o efeito que nós queremos do nosso buttercream. Como podem ver, é um buttercream. Tem que ficar lisinho e tipo esponjoso, certo? Exatamente, para podermos trabalhar. Ele agora está um pouco mole, isto porque não levou frio, não é? Mas isto depois vai, a gente trabalha com ele, convém fazê-lo para trabalhar. Caso isso não aconteça. Isto é um creme que podemos reservá-lo no frigorífico. Ele vai solidificar no frigorífico. O que é que nós temos que fazer? Temos que o tirar, deixá-lo à temperatura ambiente e tornar a bater. Até que fique novamente o creme macio e esponjoso, certo? Exatamente, Nuno. Exatamente. É isso mesmo que queremos. Agora, o nosso creme... Diz-nos quanto tempo bateu, digamos, para que as pessoas tenham mais ou menos uma noção que tempo que poderá bater. Sim. Que é 5, 10 minutos? Não, não, eu aconselho mais. No mínimo 10 minutos. 10 a 15 minutos. Menos que isso, dificilmente o creme estará pronto. Isto é mais para as pessoas que estão aí em casa, perceberem o tempo e depois com o tempo vão fazendo uma, duas vezes a receita e já vão ganhando o ponto das coisas. Exatamente. Isto é um creme muito simples. Passa por alguns processos, dois ou três processos, mas que o resultado é perfeito. Agora, o nosso creme está pronto. Eu vou lhe dar um aroma. Vou-lhe juntar um bocadinho de baunilha. Nós neste momento vamos meter, ou vais meter, baunilha em líquida. Pode ser também baunilha em pó ou como pode ser também substituído, então, o açúcar granulado com açúcar baunilhado com sabor a baunilha. Exatamente, Nuno. Eu, neste caso, utilizei baunilha. Porque eu estou cá em casa, não é? Exatamente. Exatamente. Mas podemos... Isto é um creme que dá para juntarmos o gosto que nós quisermos. Podemos-lhe juntar baunilha, podemos-lhe juntar uma porção de chocolate e fica um buttercream de chocolate, chocolate branco, podemos-lhe juntar especiarias, canela, cardamomo... Diz-me uma coisa, se porventura eu agora colocassem umas gotas de corante, azul, cor-de-rosa, seja o que for, corante seja, para cobrir o molde para uma criança, não é? Ao bater o corante neste creme, o creme vai ficar com a cor que desejamos. Exatamente, Nuno. Exatamente. Incorpora bem o corante. Exatamente, perfeito. Ainda bem que tu cares neste ponto. Pronto, este buttercream podemos-lhe dar a cor que nós quisermos. A nossa imaginação é que manda. Dissolve-se. A nível de corantes, convém utilizar corantes em gel. Ok. Por ter uma maior porcentagem de gordura no corante e não utilizar em líquido. Em líquido, exatamente. Sempre corantes em gel. Ok. Então agora vais pôr a bater mais um pouco para só misturar a baunilha ao creme todo, certo? Exatamente, Nuno. Metemos a baunilha, vou-lhe bater mais um minutinho ou dois e já voltamos. Ok. Amigo José, então já temos o nosso creme completamente feito. Feito. Ora. Tempo de fin, Nuno. Introduzimos a baunilha a gosto. É sempre a gosto. Deixo ao critério de quem está a fazer e ao gosto pessoal de cada um intensificar com mais ou menos baunilha ou um outro aroma qualquer que seja mais do vosso agrado. O creme está pronto a ser utilizado. Como veem, está um creme branco. Como é que obtemos esta brancura? Esta brancura adquire-se com a velocidade da batedeira. Iniciamos o processo, como puderam verificar. Num processo lento. Gradualmente vamos aumentar. Assim que tiver a manteiga toda introduzida e envolvida no creme, aumentamos e deixamos bater uns 10 a 15 minutos. Porque quanto mais bater a uma velocidade alta, mais brancura vamos adquirir no nosso creme. Como podem ver, está um creme branco. Está perfeito. Está um creme branco. Agora, é dar asas à nossa imaginação e daqui podemos fazer a cobertura de um bolo, o recheio, podemos tingi-lo com corantes, em gel, sempre. Não se esqueçam, que é muito importante. E, da área da vossa imaginação, realmente está um creme muito branquinho, como vocês podem ver. E é realmente, por vezes veem bolos nas vitrinas das pastelarias que são brancos e, tipo, usa-se muito para unicórnios, para os bolos dos miúdos. Como vocês viram, foi muito fácil fazer este creme de manteiga suíço, é um creme realmente muito prático de fazer e de utilizar. E vocês, quando experimentarem em casa ou mesmo nas vossas pastelarias, vocês vão realmente ver que é um creme muito saboroso, porque vai ter aquele paladar da manteiga e aquele paladar da bonilha. A única coisa que eu tenho a dizer, tenho que agradecer aqui ao meu amigo José, por ele ter cedido um pouco do seu tempo para vir cá explicar a mim também, a vocês também, como fazer este creme. José, muito obrigado, agradeço de fundo do coração esta participação no meu canal, espero que o pessoal goste e comente que realmente se valeu a pena trazer alguém, uma pessoa diferente ao meu canal. Eu, para mim, acho que foi muito bom e muito gratificante. Amigo José, muito obrigado pela tua participação, tens alguma coisa a dizer aqui ao pessoal que nos assiste? Tenho, tenho. Para já tenho que agradecer o convite, foi um gosto estar aqui na tua cozinha, foi um gosto ter aceito o teu convite e foi um gosto poder apresentar uma receita para o teu canal. Espero que tenham gostado e, acima de tudo, que vos seja útil esta receita nos vossos trabalhos. Um até breve. Amigo José, novamente, muito obrigado, agradeço de fundo do coração, agradeço de fundo do coração que realmente isto é um incentivo para o meu canal. Amigos, não se esqueçam então de meter o vosso like, subscrever o canal, se até agora não são subscritos e comentem. E digam do fundo do vosso coração se realmente gostaram deste vídeo e o que mais gostaram. Pessoal, muito obrigado por ter assistido a este vídeo, fiquem com Deus e até a próxima receita.